Música 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 Paulo Unistão 2019 O estádio é Paulo Machado do Carvalho O seu, o meu, o nosso Sábio de Nola Paulista Amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande Dentro dos grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande Dentro dos grandes és o primeiro Ó que bom O primeiro amado As suas glórias Tentou passado O primeiro amado As suas glórias Tentou passado São os seus filhos brasileiros Que te amam eternamente De São Paulo Peço dobro E os velhos da liga De São Paulo Peço dobro E os velhos da liga O primeiro amado O primeiro amado O primeiro amado As suas glórias Tentou passado O primeiro amado O primeiro amado O primeiro amado As suas glórias Tentou passado Eu vou levar Vou levar Por dentro de bandeira Não vai ser de verdadeira Ele vai ser confiante Porque eu não quero Cadê a mulherada Eu vou daqui Mandada Pra sentir mais emoção Mulher contigo A banda da mulher E o nome dele É você que é o nome Olê, olê, olê A cada dia Eu te quero mais Porque sou Independente Independente É um sentimento Que não pode acabar Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê A cada dia Eu te quero mais Porque sou Independente Independente É um sentimento Que não pode acabar Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê O primeiro amado Ele é amor Poesia desse namor Na fantasia Tem colorido A vida O primeiro amado É da magia É da magia Me leva Nesse mar de amor Vem e abraça mais O que eu quero é mais O seu coração Uh, nossa cozinha A mancha verde na cidade Eu vou tomar Um pó e de felicidade Nossa cozinha A mancha verde na cidade É porcada É porcada No Morubi O bicho pega É campada É campada Pode esperar Se uma hora Vai chegar É primavera É primavera No Morubi É independente É bom pra Nenê Nenê Retirou pra Nenê Nenê tentou o passe Linda bola pro Bruno De calcanhar Pelo pra trás Chega o Lutz A bater É por nosso Lindo, 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 lindo É bicho Por que você não ia É bom pra Nenê Irmão É bom pra Nenê É bom pra Nenê É bom pra Nenê A gente bate no vento e no feio A gente bate até no mar Eu vou, eu vou Eu tenho disposição Pra maior felicidade É lindo meu São Paulo Contagiando e sacudindo essa cidade Esporte, 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 coração Pra maior felicidade É lindo meu São Paulo Contagiando e sacudindo essa cidade Eu te colo, querido Sempre estarei contigo Eu sempre vou te amar Eu te amo Eu te colo, querido Sempre estarei contigo Eu sempre vou te amar Eu te amo Eu te colo, querido Sempre estarei contigo Eu sempre vou te amar Eu te amo Eu te amo É, eu te amo É, eu te amo É, eu te amo Música O Chobão! O Chobão! O Chobão! O dia que tu desistir, eu não quero sorrir nunca mais. O Bicolô, tu és a paixão, o Bicolô, tu és a alegria. O Bicolô, tu és a viver, o Bicolô, eu amo você. Como eu te amo, Bicolô, como eu te amo, Bicolô. O Bicolô, tu és a viver, o Bicolô, eu amo você. Vamos, vamos, Bicolô, para cima do Bicolô. Vai depender que está aqui, e nós viemos te apoiar. O Bicolô, o Bicolô, é sentimento, e não faz a camara. O Bicolô, o Bicolô, o Bicolô, eu amo você. O Bicolô, o Bicolô, o Bicolô, eu amo você. O Bicolô, o Bicolô, eu amo você. O Bicolô, o Bicolô, eu amo você. Porque a gente está aqui, e nós viemos te apoiar. Porque o Bicolô, o Bicolô, eu amo você. São Paulo é o teu, o teu, o teu, o teu A Defendente está aqui, e nós queremos te apoiar Porque São Paulo é sentimento, e jamais se acabará